Oi, minhas queridas, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma videoaula. Eu trouxe pra vocês esse lindo suplá. O que é o suplá? É um jogo americano, redondinho ou quadrado, depende do gosto de cada um. Esse é redondo, ele é bem bonito e simples de fazer e esse acabamento dá um charme a mais na peça. Nós vamos utilizar aí o barbante número seis, agulha três e meio, uma tesourinha e a boa vontade de cada um de crochetar. Vamos começar então. Nós começamos aí a peça com seis correntinhas, tá? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E fechamos aqui formando um anel inicial. Dentro deste anel, nós vamos fazer aqui a primeira carreira, tá? Nós vamos colocar dentro desse anel, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos colocar doze pontos altos dentro deste anel. Então, subimos três correntes e fazemos os doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Doze, onze, doze. E fechamos com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha deste primeiro pontinho aqui. Eu tô fazendo no barbante mais claro pra ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, eu tô fazendo com barbante cru. Agora, nós vamos seguir essa segunda carreira aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Caminhar dentro do primeiro ponto pra ficar dentro de um espaço entre um ponto e outro, ó. Aqui, nós vamos subir três correntes. E vamos fazer mais um ponto alto aqui dentro, formando dois pontos altos. Dois pontos altos dentro de cada buraco, tá? Então, ó, uma corrente de separação, pulamos um ponto alto, no seguinte, dois pontos altos. Pulamos uma corrente, pulamos um ponto alto, no seguinte, dois pontos altos. Eu vou fechar aqui essa carreira e já mostro pra vocês. Então, vamos fechar aqui, olha, o último, é, na terceira correntinha, né? Aqui, ó, do primeiro pontinho, nós fechamos com um ponto baixíssimo. A próxima carreira, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo, até chegar no primeiro espaço entre os dois pontos altos, ó. Aqui, vamos subir três correntes e vamos colocar mais dois pontos altos dentro de cada intervalo. Aí, vão somar três pontos altos e uma corrente, ó. Tá vendo? Então, agora, nós vamos repetir a mesma coisa, só que com três pontos altos em cada intervalo, em cada buraquinho, ó. Três. Uma corrente de separação, próximo intervalinho, aqui, mais três pontos altos. Nós vamos seguir dessa forma até o término da carreira, eu já mostro pra vocês. Aqui, então, nós vamos fazer a mesma coisa. Terminou aqui, vamos prender na terceira correntinha do primeiro ponto alto, com ponto baixíssimo e finalizar. Vamos caminhar por esses três pontos altos até chegar no primeiro intervalo. Vamos subir três correntes. E aqui, agora, nós vamos colocar quatro pontos altos. Dois. Dois, agora, vamos lá. Três. E quatro dentro do mesmo espaço. Uma corrente de separação, próximo espaço, mais quatro pontos altos e vamos fazer assim até o final da carreira. Então, aqui, ó. Última correntinha. Vamos prender aqui, ó. Na terceira correntinha do primeiro ponto. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos repetir essa sequência de pontos. Dois pontos, três pontos, quatro pontos. Só que nós vamos andar não até o primeiro ponto, o primeiro buraquinho lá, não. Primeiro espaço. Nós vamos caminhar até a metade desses quatro pontos. Que nós vamos sair com os dois pontos agora daqui desse meio, ó. Então, caminhamos até... Caminhamos por dois pontos. Aqui, ó. Tá vendo? E aqui, nós vamos colocar dois pontos. Então, eu subi três correntes. Coloquei dois pontos, né? E aqui, agora, no intervalo, mais dois pontos altos. Uma corrente. No espaço aqui entre o leque, aqui entre os dois pontos, mais dois pontos. No intervalo, uma corrente, dois pontos. Uma corrente. E aqui, no intervalo dos dois, dois pontos. Uma corrente. No intervalo, aqui, no buraquinho, dois pontos. Uma corrente entre os quatro pontos, aqui, ó. Dois aqui, dois aqui. Nós vamos colocar aqui, ó. Dois pontos. Nós vamos seguir assim até o final da carreira. E eu já mostro pra vocês como que vai ficar. Ficou assim, então, a nossa carreira, meninas. Olha. Dois pontos no espaço. Dois pontos entre os quatro pontos. Tá? E uma correntinha de separação. Vamos fazer a última correntinha de separação e prender aqui na terceira correntinha do primeiro ponto. Nós vamos caminhar, novamente, vamos repetir a sequência daqueles pontos das carreiras anteriores. Vamos caminhar até o primeiro espaço, ó. Com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer esse ponto aqui, ó. Três pontos altos dentro do espaço. Três correntes pra subir, que equivalem a um ponto alto. Mais dois pontos altos nesse espaço. Já temos os três pontos. Uma corrente de separação. Próximo espaço, mais três pontos. Essa agulha aqui, tá, meninas? Olha, é o que eu vendo lá no meu kit, tá? São... Esse kit aqui são nove agulhas. De dois a seis, tá? Quem quiser encomendar e adquirir, entre, tá comigo lá na minha página no Face. É Facebook, né? Barra Keila Hispano Crochê, com T no final. Keila com dois L's, Hispano com S mudo, Crochê com T no final. Keila Hispano Crochê. É só me procurar, entrar em contato lá em mensagens que eu respondo todo mundo. Então, aqui, ó. Continuando. Três pontos altos dentro do espaço, certo? Uma corrente, no próximo espaço, três pontos altos. Vai ser assim, essa carreira, e a próxima vai ser com quatro pontos altos. Aqui, então, na próxima, nós vamos colocar quatro pontos altos. Eu vou adiantar, vou fazer essa com três, e a próxima com quatro, porque é igualzinha essa daqui. E já volto pra ensinar como que a gente vai fazer o biquinho. Então, aqui, meninas, olha, eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer até aqui, certo? Que era a próxima carreira com três, depois com quatro que eu iria adiantar. Aí, eu me adiantei um pouco além, e fiz também aquela carreirinha de dois pontos altos dentro do leque, e dois pontos altos dentro do próximo espaço. Já tô terminando aqui, ó. Eu me adiantei um pouco mais. Então, o que que a gente vai fazer? Seguir com os dois pontos altos dentro do espaço, duas correntes, uma corrente, dois pontos altos dentro dos quatro pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos dentro do próximo espaço. Aqui, a gente termina a carreira, uma corrente, e vamos prender na terceira correntinha do primeiro pontinho aqui. Agora, nós vamos começar a fazer o bico. Primeiro, nós vamos caminhar aqui, por dentro dos pontos altos, e vamos parar aqui dentro, entre um, entre os dois pontos altos no espaço. E vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Vamos prender aqui, ó, dentro do próximo espaço. Vai ficar uma argolinha, ó. Então, vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Prendemos no próximo espaço, fica uma argolinha. Uma, duas, três. Vamos prender dentro do próximo espaço, uma argolinha. E vamos seguir assim até o final da carreira. Então, aqui, ó, terminamos a fileira de argolinhas, nós vamos parar aqui no primeiro ponto que nós fizemos baixo. Vamos laçar em cima do ponto baixo da primeira argolinha, ó. E vamos colocar dentro da argolinha seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Aí, tem aqui, ó, primeiro ponto baixo, o próximo ponto baixo da próxima argolinha. Nós vamos fazer um ponto baixo. Desculpa, aqui, ao invés do ponto baixo, desculpa, meninas, nós vamos fazer o seguinte. Fazendo seis pontos baixos, nós vamos fazer o ponto baixo dentro da argolinha. Assim, ó. E daqui de dentro da argolinha, nós vamos pra próxima, ó. Com seis pontos altos. É que eu já tô confundindo com a próxima, com a próxima carreira. Então, nós vamos fazer seis pontos altos. Cinco, seis. Na próxima argolinha, vamos prender aqui, ó, com ponto baixo. Prendeu na argolinha, tem a próxima aqui, ó. Laça a agulha, seis pontos altos dentro da próxima argolinha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Tem aqui a próxima argolinha. Prendemos o ponto baixo aqui dentro. Na próxima, mais seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Próxima argola, vamos prender com ponto baixo. Laça a agulha. Na argola seguinte, mais seis pontos altos. Vamos supor que eu já tenha terminado toda essa carreirinha aqui, ó. Que é essa aqui que nós estamos fazendo, tá vendo, ó. Essa aqui, ó. Essa. Tá? Vamos supor que eu já tenha feito por toda a nossa, o nosso suplá aqui, ó. Todo. Eu não vou fazer todo, porque vai demorar demais. O vídeo. Então, vamos supor. Terminei aqui, essa carreira. Vamos supor que eu tenha terminado aqui, certo? Vamos supor que eu tenha terminado aqui. Aqui, vocês vão passar a linha por trás aqui, assim, ó. Desse ponto baixo que foi feito aqui. Aqui, ó. Deixa eu fazer aqui pra você ficar melhor. Aqui, ó. Vocês vão passar a linha por aqui. Lá no trabalho de vocês, vocês não cortaram a linha. Vocês só vão passar a linha por trás, assim, ó. Puxar ela escondidinha por trás. E vão fazer quatro correntes. Pra fazer as próximas argolinhas que vão prender essa carreira colorida, ó. Então, aqui, você fez quatro correntinhas. Tem o ponto baixo que foi feito dentro da argolinha. Você vai prender aqui, ó. Nas duas argolinhas do ponto baixo atrás do trabalho, ó. Tá vendo? O ponto baixo fica duas argolinhas. Você vai prender com outro ponto baixo, ó. Quatro correntes. Tá aqui o próximo ponto baixo, certo? Você vai passar aqui por trás do ponto baixo, ó. Pra não aparecer lá na frente, ó. Um. Duas argolinhas do ponto baixo, ó. Você vai passar aqui os quatro pontos baixos, as quatro correntes e o ponto baixo. Ó. Um, dois, três, quatro correntes. Tá aqui a argolinha, ó. As duas argolinhas do próximo ponto baixo. Então, vocês vão fazer assim até o término da carreira. Até chegar aqui. Fazendo as quatro argolinhas. Agora, nós vamos fazer essa parte amarela. Eu vou fazer com o barbante vermelho, que é pra vocês verem melhor. Vocês vão amarrar a linha. Dentro de qualquer argolinha, né? Não tem problema nenhum. Amarra a linha dentro da argolinha de trás, ó. E vocês aqui dentro vão fazer oito pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, dentro da argolinha de trás, você fez oito pontos altos. Você não vai prender aqui, ó. Nessa argolinha da... Aqui não. Nesse ponto baixo da argolinha, não. Você vai fazer o seguinte, ó. Passar pela frente, ó. Tá? Aqui os pontos daquela... Aquele primeiro. A primeira carreira de bico. Certo? Aqui fica um buraco, ó. Você vai passar o ponto baixo aqui. Ó. Pra ficar esse detalhe aqui em cima do ponto baixo da outra carreira, ó. Daqui, você vai seguir continuando aqui atrás da argolinha. Vai laçar a agulha e mais oito pontos altos dentro dessa argolinha, ó. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Lembrando que é na segunda argolinha, lá atrás, ó. Aqui, você não vai prender neste ponto baixo, não. Você vai passar aqui por cima, ó. E vai prender com ponto baixo. Vai voltar lá na argolinha de trás. E vai fazer mais oito pontos baixos. E vai seguir assim por todo o trabalho. Ó como fica bonito. Então, é assim. Oito pontos altos. Prende no ponto, no ponto aqui da frente, com ponto baixo. Volta pra argolinha de trás, mais oito pontos. Ele vai ficar assim. Ó. Oito pontos. Vem, prende aqui por dentro. Volta pra argolinha de trás. Oito pontos. Vem com a linha pela frente. Puxo aqui. Prendo com ponto baixo. Oito pontos na argolinha. E segue assim por todo o trabalho. Esse suplá, meninas, dá pra vocês fazerem na época de Natal. Verde com a voltinha vermelha. Ou vermelha com a voltinha verde. Dá pra vocês incrementarem e fazer bastante cores diferentes. Eu fiz nessa porque eu achei bem bonita. Bem bacana e não suja muito, né? Que aqui em casa, o pessoal gosta de fazer uma bagunça na hora do almoço. Então, fica aí o vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Essa aqui, o mais difícil dele é essa segunda carreira de ponto. Que você vai fazer os oito pontos lá atrás e vai vir por aqui, ó. Pela frente e vai prender o ponto aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Continuem me acompanhando aí no meu canal. Dá um joinha no meu vídeo, se você gostou. Se inscreve no canal, que é gratuito. Você não paga nada pra acompanhar as minhas aulas. E me acompanhem também lá na minha página no Facebook. Que é Keila Spano Crochê. Keila com K e dois L's. Spano com S mudo. Crochê com T no final. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima videoaula.